Graça e paz, meu amigo e minha amiga. No vídeo de hoje, nós vamos falar como foi a morte da mulher de Ló. A mulher de Ló foi a pessoa que ficou conhecida na Bíblia por ter sido transformada em uma estátua de sal. A história da mulher de Ló está registrada em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Apesar da Bíblia não trazer quase nenhuma informação sobre ela, nem mesmo o seu nome, o estudo bíblico nos mostra que aquela mulher se tornou um exemplo contra a falta de perseverança e a desobediência diante de Deus. A mulher de Ló aparece na Bíblia já no contexto da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Ela era a esposa do sobrinho de Abraão, Ló. A Bíblia também diz que Ló tinha duas filhas, o que obviamente parece implicar que aquela mulher era mãe das moças. A Bíblia diz que dois anjos do Senhor foram até a cidade de Sodoma. Chegando à cidade, eles foram recebidos por Ló, com grande hospitalidade. O objetivo dos anjos era avisar Ló sobre a destruição iminente da cidade e tirar sua família dali, antes que a destruição tivesse início. Enquanto os anjos estavam na casa de Ló, os homens da cidade de Sodoma cercaram a casa, pedindo que Ló entregasse os dois viajantes a eles. Os sodomitas queriam abusar dos dois anjos que estavam ali, em forma humana. Os anjos do Senhor precisaram ferir todos aqueles homens com cegueira, pois os homens de Sodoma queriam arrombar a porta da casa de Ló. Foi nesse momento que os anjos instruíram Ló a pegar a sua esposa, filhas e genros e sair com toda a sua família da cidade, quanto antes. O pecado de Sodoma havia chegado ao limite. Então, logo ao amanhecer, os anjos do Senhor apressaram a Ló para que deixasse logo a cidade, para que não perecesse no castigo de Deus. Parece que a família de Ló demonstrou certa hesitação em deixar a cidade, o que se harmoniza com o comportamento da mulher de Ló mais à frente, de modo que os anjos do Senhor precisaram pegá-los pela mão e tirá-los para fora da cidade, pela misericórdia do Senhor. Assim, a mulher de Ló, o próprio Ló e suas duas filhas foram todos conduzidos para fora da cidade e aconselhados a fugir para o monte. Nesse ponto, os anjos do Senhor foram bem específicos. Um deles, inclusive, chegou a avisar que Ló, sua esposa e suas filhas deveriam fugir com determinação para salvar suas vidas. Eles não podiam olhar para trás e nem parar no meio do caminho, para que não viesse a perecer. Naquele contexto, Ló até conseguiu negociar a possibilidade de não precisar ir para as montanhas, mas poder ficar refugiado em outra cidade. Parece que a cidade proposta por Ló estava originalmente destinada também à destruição, mas acabou sendo poupada. Quando o sol ainda estava saindo, Ló e sua família já estavam chegando à pequena cidade de Zoar. Então, o texto bíblico diz que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra e toda aquela campina. E tudo o que havia e vivia naquele lugar foi destruído. O que antes era um vale fértil tornou-se num lugar de desolação e esterilidade. Foi nesse ponto que a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Ela desobedeceu a ordem expressa do Senhor. Através de seus mensageiros, ela preferiu deixar de olhar para frente e contemplar a salvação da sua vida, para olhar para trás e contemplar a destruição e a morte. A mulher de Ló hesitou e olhou para trás. Parece que ela tinha saído dos limites de Sodoma, mas Sodoma ainda não tinha saído dos limites do seu coração. Então, juntamente com toda aquela campina, a mulher de Ló encontrou sua destruição. Alguns estudiosos sugerem que talvez essa expressão seja uma indicação de que a mulher de Ló foi simplesmente soterrada pelos materiais que choveram durante o juízo de Deus sobre aquela região. Até hoje, aquele lugar tem excesso de sal e enxofre, onde está localizado o mar morto. Inclusive, formações salinas em forma de pilastras de sal são frequentemente usadas por turistas que visitam a região como lembrança da história da mulher de Ló. Mas a história da mulher de Ló traz uma lição muito séria. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus usou a mulher de Ló para divertir seus ouvintes sobre a insensatez de reagir com desobediência diante do juízo de Deus. Nesse sentido, ele diz Então, embora não saibamos muita coisa sobre a mulher de Ló, sabemos que não podemos repetir o seu comportamento. Aqui cabe bem a importação da exortação. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Na obra de Deus, em nosso compromisso com o Senhor, não há espaço para hesitação. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.